Boa noite, pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque, e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo. Um time que costuma vir com fome, fazendo pressão alta, Caio Ba. É uma estratégia que tem os seus riscos, mas que recebe muitos frutos, se for bem implementada. E o time é treinado pra fazer isso bem, Guga. Jogando fora de casa, tá na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. A pita-arbitragem começa o jogo. Passe ruim, direto na zaga. E o time vem descendo pro ataque. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Enfiou, bola rápida. Não conseguiram dar sequência ao lance. Já subiu a bandeira, impedimento marcado, posição irregular. O passe, a bola enfiada, foi muito rápida. Saiu cedo demais. A bola enfrenta, foi muito rápida. A bola, acima é infantil. Vai ter queuded um pouco. É a bola, tomou o voto. Chega bem na área e corta. Continua avançando. Para desempatar, atenção. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Vilânia. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Preciso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. E botou para correr. O ataque parecia bom. Vacilou, perdeu. O time vai descendo, carregando o ataque. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Atenção, bateu. Bem tranquilo para a defesa. Antecipou muito bem. Fez o corte. E ele bateu. Para fora. Passa muito perto. Sobre o gol. E ele bateu. E ele bateu. Descida para o ataque. Ganha campo, tem gente para o passe. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Tranquila a defesa. Nem precisava desses números para saber que estava tendo pouca finalização, Vilani. Os times precisam mudar o jeitão de jogar. Ir mais para cima, se arriscar. Quero ver. Gol! Colorado! É do Inter! O Inter foi lá e aproveitou a chance. Fez o gol. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Eu confirmo, placar um a zero. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. O ato final é o tempo. Vamos logo! Fiz o gol. O ato final é o tempo. Fiz o gol. Seguindo o quadro atrás. Segundo tempo. Recupera. Dividida limpa. Cruzamento bloqueado pela zaga. Dividiu na área para ficar com ela. Desce, olha, tem opção. Vem a batida para o gol. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Atenção, cobrou. Joga na área. Cortou. Pressão. Ataque. Chega junto para bloquear a finalidade. Olha só. Para fazer. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Afasta a defesa. Mata o ataque. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Não marcou a falta. Deu a lei da vantagem. Segue o jogo. É só mandar para o gol. Gol. Para ampliar a vantagem, são dois gols no placar Maravilha Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário. Olha que bela assistência, Vilani. Se espera mais um pouco e ia deixar o jogador impedido. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Eles vão descendo. Vão avançando. É marcado o escanteio. Nananina, não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu. Amarelo depois do lance. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Escanteio cobrado. Atenção. Mandou mal. Mal. Longe do gol. Ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. Até aqui, o Internacional ficou bem pouco com a bola. E mesmo com essa postura mais reativa, está ganhando o jogo. Tem uma estratégia bem definida. É raro mesmo, Caioba. Jogar em casa, sem a bola. Mas com o placar a favor. Quem sabe agora para ampliar. Desce para o ataque. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. A bola saiu. É só tiro de meta. Lei da vantagem aplicada. Ele volta à origem do lance. E sobe o amarelo para ele. Está muito bem no jogo arbitragem, Vilani. Está deixando o jogo correr. Mas sem perder o controle da partida. Substituição. Jogo parado. Lança pelo alto. Boa leitura. A jogada parecia boa. Não deu em nada. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa. Caiu. Sobraram em campo, amigo. Prevaleceu a força ofensiva hoje, Vilani. O ataque aproveitou bem as chances criadas. E está sendo o principal responsável por essa vitória. Para mim, a fatura já está liquidada. É só esperar o fim do jogo mesmo. Corta a defesa. Ela sai. Marcado o escanteio. Preferiu a bola curtinha. Olha o gol. Livre, livre. Só para campo ali. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Se igualou. Entrega a bola de graça. Se tem campo, ele carrega. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Acabou. Apidou a arbitragem pela última vez. Derrota fora de casa decretada. Dia ruim do time e o resultado reflete isso, Vilani. Difícil dizer que a vantagem que o adversário abriu não foi merecida. Um jogo para tirar muitas lições. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Na minha opinião, foi um bom jogo para ele. Vilani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. Achei que ele fez um bom jogo para ele. Ele fez um bom jogo para ele. Ele fez um bom jogo para ele. Obrigado.